A Bíblia é um livro que, sem alienígenas, é um livro que praticamente não existe. Se você abre em Gênesis 2, tem um alienígena lá, uma serpente que fala. Na arquetipia de Gênesis, os seres humanos comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus colocou um querubim, que é um ser alienígena, para cuidar do caminho da árvore da vida. Aí você chega em Gênesis 6, tem uma categoria de seres alienígenas apelidados de Os Vigilantes, Os Benai Elohim, que significam os filhos de Deus, como todas as culturas da Terra dizem que são filhos das estrelas, filhos de Deus. Todo mundo diz a mesma coisa, na Terra inteira. Aí os Benai Elohim, lá em Gênesis 6, que vieram e se hibridizaram com as filhas dos homens, e criaram o que a cultura grega define como os deuses dos povos. Os mesopotâmios chamam de Anunnakis. Todos os roupes chamam de os filhos das estrelas. Todas as grandes culturas. Não é possível que quase dois mil mitos de sete mil anos de idade, dizendo a mesma coisa, às vezes dentro dos mesmos parâmetros, até terráqueos, dizendo a mesma coisa, e estivessem todos inventando isso. Eu acho que... Os textos foram de vários locais. Vários locais. Não foi feito por uma pessoa que sentou, aquilo aconteceu em vários locais. Não foi o Malmé, escrevendo o Alcorão, nem foram os sábios de Israel no exílio, em Babilônia, montando a Bíblia. Não! É na Terra inteira dizendo a mesma coisa. Tudo coerente. O que a gente costumou chamar de os mitos dos povos, cada vez mais a história tem que ser reescrita como a história dos povos. A história dos povos. A história dos povos. Com muito respeito e com muita reverência por essas histórias. Porque nós temos sido visitados por entes multidimensionais a vida toda e continuamos sendo e seremos ainda. Mas a limitação mental é um negócio extraordinariamente chocante. Talvez seja o medo, Caio. É.